Boa noite, vou ensinar como é que se faz uma sereia. Vou explicar pelo menos essa sereia aqui. Eu fiz um molde da cauda, dois moldes igual, colei um vidro de cola para seu corpo, ou um vidro de sabonete líquido. O importante é que você ache um vidro que se sirva para formar o corpo, entendeu? E aqui é de papel machê, o seio. Aqui é palito de churrasco, papel machê, a mão, a mão também é papel machê. A cabeça é de papel, que eu fiz. Isso aqui é papel de caixa de leite, nariz papel machê. E a bunda? Vocês estão interessados como é que eu fiz a bunda? Sim, eu pintei lá toda de branco, depois eu vou pintar com as outras cores, entendeu? Eu vou definir a cor que eu quero nessa boneca. Qual é o cabelo, o olho e tudo, a cor da pele, a cor da cauda. Mas a bunda. Primeiro, eu fiz o molde em duas caixas de leite. Duas. Duas. Aqui está até demais, né? Vou tirar uma. Em duas caixas. Recortei elas iguais, claro. E colei ela. Você pode colar com cola super bonde até aqui. Ou botar a fita crepe até aqui, entendeu? E colar por dentro com cola comum, assim. Assim, na... Aqui, que tem a... Como diz a... Pode ser de vidro de cola, pode servir o corpo, entendeu? Aí você cola aqui, assim, no vidro de cola, que é o corpo. Vai colando, cola super bonde, ou com fita durex, entendeu? Mas a bunda, que é o segredo, depois de eu colar, você vai preencher com bastante jornal e fita crepe, aqui. Pra fazer a bunda. E vai esfoliar com jornal, com papel. Aí vai ficar com macerinha com bunda. Se você não quiser com bunda, bom, o gosto é seu. Aí, homem, aprende a reciclar o seu próprio lixo. Tá, seria aqui, eu fiz a brasa envergada, já com o corpo, já... Esse aqui é de vinagre, a calda de vinagre. É... É... Garrafa de vinagre. Esse aqui foi meio trabalhoso, com garrafa pet. Fiz malde de garrafa pet. Um jornal, esfoliei tudo. Isso aqui, tudo com tampa de desodorante, papel machê, enfim, caixa de leite. Isso aqui foi mais trabalhosa. Então, eu falo, homem. Tem várias formas de você reciclar, de transformar numa arte, o seu próprio lixo. Tá? Essa sereia ainda vou pintar, ainda vou ver a cor da pele, da cauda, o olho, o cabelo. Deu? Isso aqui já tá feita. Tá? Então, homem, recicla seu próprio lixo. E eu dou um conselho. E eu falo. Reproveita o seu próprio lixo. Você até lucra com isso. E ajuda o meu ambiente. Quem gosta do que eu falo, que eu faço, dá um like no meu canal. Meu canal é Renata Alves. Entendeu? Um beijo, abraço. Abraço, tá? Deem seus comentários. Que eu quero seus comentários no meu canal. Se vocês gostaram, gostam do que eu faço. Tá? O nome do meu canal é Renata Alves de Melo. Tá? Tudo isso é pro meu ambiente. E você, homem, você mesmo ajuda a se sustentar com o seu próprio lixo. Beijos, abraço. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.